Bom dia, pessoal. Tudo bem aí? Uhum. A Larinha colocando as sandalinhas pra sairmos pra andar de patinzinhos. E o elevador já fechou porque a mamãe não foi lá e ficou? Let's go! E eu vou assim, ó. Com saco de lixo na mão. Quer dizer, no chão, né? Bota a senha pra gente, senhorita. Muito obrigada, senhorita. Que menina esperta. Merci. Seguinte, faz muito tempo. Muito tempo mesmo, acho que uns três meses que a gente não anda de patins. Né, dona Lara? Porque a gente não pode mostrar a senha do elevador porque é segurança nossa. Porque tem gente que é maldosa e vai querer entrar aqui pra fazer mal pra gente. É pra isso que serve a senha, entendeu? Vamos botar esse fofinho aqui porque ele não vai andar de patins. Não ainda, né, Lian? Logo a gente compra um pra ele também. Vai ser engraçado ver ele andando de patins. Tchau, tchau, crianças! Uhum! A mamãe do lixo! Olhem esse fofinho aqui, gordinho, gordinho, gordinha! Esse fofinho é muito, muito, muito gordinho. Dando risada nesse vídeo. Ele é tão, tão, tão fofinho. Ele é tão chuchuzinho. Ele é uma bolinha bem quentinha e fofinha. Seguinte, nossos patins estão aqui, como eu falei, há muito tempo. Pode ter bicho neles. Então eu vou ter que investigar antes, entendeu? Mas eu vou pegar e vou tentar levar, assim, um embaixo do carrinho e outro nos braços. São essas duas sacolas aqui, ó. Ai, eu tô iluminando com o celular porque senão vocês não enxergam nada. Tô, mãe! Eu não sei se a gente tá fazendo uma coisa muito esperta e inteligente porque tá um calor insuportável aqui, né, Larinha? Mas já é final de tarde, então pode ser que tá saindo um vizinho, tá vindo outro vizinho e eu não quero filmar ninguém. Bonjour! Tá bom? Olá! Não quero filmar ninguém. Pode ser que seja uma situação, assim, não muito agradável, entendeu? Porque tá muito calor. Eu não filmei os vizinhos porque era bem... Um deles, né? É minha vizinha mesmo. É a mulher que mora, tipo, em frente à minha casa. E eu acho que ela assiste o canal. Daí depois ela ir me processar. Seguinte, não sei se é uma boa ideia porque, né, é verão aqui. Mas se a gente não for hoje, que dia que a gente vai? Hã? Porque no inverno é ruim de ir no frio. Então a gente vai enfrentar. Vamos ver o que vai dar. Bom, eu estou pensando em um lugar que tem aqui próximo de casa, que não é um lugar apropriado pra andar de patins, mas é um lugar onde é possível andar de patins porque as pessoas andam de bicicleta. E aí... E andam a pé também. Mas como é bem pequenininho, curtinho, o caminho, eu acredito que não vai ter problema não. O curtinho que eu quero dizer é... É uma praça, entendeu? Não é um lugar muito movimentado, nem nada. Então eu acredito que lá vai ser possível. Eu não quero ir naquele lugar. Por quê? Eu queria andar por todos os lugares. Então, mas na volta a gente vai voltar tudo isso aqui, ó, andando. Vai ser o desafio. Vamos ver se a gente consegue. Você não sabe nem se vai conseguir ficar em pé, em cima do patins? Porque faz tanto tempo que você não anda. Primeiro tem que treinar lá. A Lara tá querendo saber o que é aquilo ali, ó. Um negócio preto e branco. Mas ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo que ela tá querendo saber, ela tá com medo. O que foi? É a asinha daquele passarinho. Ah, é só uma pena, filha. Não é a asa. Tá? Fica tranquila. É o passarinho. É só uma pena. As penas do passarinho caem, igual cai o nosso cabelo. E não nasce outro cabelo? Vamos logo. Eu tô olhando o caminho, ó. E essa rua, ela é um pouco decidinha. Daí acho que na volta eu não vou conseguir vir de patins, porque eu tô com um carrinho, né? Eu tenho receio do Lian. Mas eu vou tentar. Vou tentar, quem sabe, consigo. Você vai ver que não dá? É, tá feliz, hein? Eu... Eu tiro, é claro. Ei, você tá feliz? Fala assim, pessoal. Eu adoro as plantinhas. Eu amo as plantinhas. Eu gosto de chegar pertinho delas. Mamãe. De cheirar elas. Dá um cheirinho na plantinha. Eu achei uma coisa... O quê? Que a gente come. Frutinhas? Eu achei umas formigas gigantes. É formiga ou é joaninha? É uma joaninha. Ah, tá. Eu não tô enxergando direito, eu tô velha já. Seguinte, chegamos. E a praça, ela tá muito cheia. Mostra, pessoal, Lara. Tem muita gente nela. Só que não. Tá vazia. Tá ótimo pra gente cair à vontade, sem ninguém ver. Só vocês vão rir. Ó, peraí. Ai, ai, tá difícil aqui. Ai, meu Deus. Peraí. Seguinte, nós vamos sentar em um desses bancos. Vê se tem como sentar, porque deve estar quente pra chuchu. Senão a gente vai queimar o bumbum. Eu acho que tá muito quente. Não tem nenhum banquinho na sombra. Nem pra ter um banquinho aqui, ó. Acho melhor a gente sentar no chão. É. O que você acha? Bem melhor. Vê se tá sentável aí. Tá quente? Não. Um pouco? Deixa eu ver. Não tá quente. Não. Não, tá bom. Comer, comer, comer. É o melhor para poder ter. Comer, comer. Nossa, tem até vasilha de água ainda aqui, ó. É o melhor para ter que comer. Meu Deus. Patins da Lara. Que lindo. Comer, comer. Comer, comer. E esse aqui é o meu patins. Quem lembra dele? Olha que lindo. O meu é verde. Mamãe, lembra quando a gente tira tudo? Fica tudo suado. E hoje vai ficar mais ainda, porque tá muito calor. Mamãe, eu não quero colocar o cabecinho. Tem que colocar, é proteção. E você, fofinho? O que você vai fazer enquanto a gente anda de patins? Ele tá louco pra pegar tudo. Vamos lá. Larinha, larinha. Toda de rosinha. Vai cair ou vai ficar em pé? Quais são as apostas? Vou ficar em pé. Muito bem. E você? Você quer colocar esse capacetão aí? Eu também. Que é fofo. Eu também. Ele gostou do capacete, tá? Eu já estou com os meus equipamentos. Olha a minha saia. Muito apropriada pra vir andar de patins. Aqui, ó. Aqui. Já está no braço também. E agora é só botar meu patins. O da mão eu não vou colocar, porque eu preciso empurrar o carrinho. Como que eu empurro o carrinho com aquele troço na mão? É verdade. Né? Vamos lá. Então eu também não coloco. Ai, meu Deus. Espero que eu já não caia logo enquanto coloco o patins. Vixe. Não sei mais nem soltar o negócio aqui. Aê! A mamãe vai cair ou ela vai ficar de pé? Eu vou ficar em pé. Eu acho que ela vai cair uma vez. Lara, Lara. Vamos. Ai, meu Deus. Quase que eu... Vai, levanta, gata Devagar, igual na sala A professora ensina a gente na sala Isso, na nossa aula Isso, devagar Tranquila Devagar Ai, meu Deus, tranquila, tranquila Muito bem, ó Toca aqui Primeiro Primeiro desafio vencido Agora é ver se Sabe andar ainda Muito bom Eu to com um patins num pé e o outro Pra ajudá-la primeiro Tudo bem? Sim? Tranquilo? Vamos dar uma volta aqui, ó Nessa ruinha Nas duas juntas A gente passa, vamos nas duas juntas Você me espera? Já vai? Misericórdia Eu vou colocar meu patins, tá bom? Não to te olhando, ok? Meus dois patins no pé Agora eu tenho que fazer uma coisa Destravar o carrinho do Lian E andar com ele Ó Vai mamãe e vai Lian junto Lian, você tem que me segurar, tá bom? Se eu for cair Ai, meu Deus Como que eu freio com o carrinho? Aqui é uma maneira de treinar, entendeu? Pra depois voltar pra casa Misericórdia Não tem como freio Tô tentando, criatura Freiar assim Freiar é assim Como se fosse muito fácil Vamos lá, dá uma volta Vai sim, gente Vai devagarzinho Tipo, andando, sabe? Devagar Levanta um pé Vai, filha Não vai cair Levanta um pezinho Bem pouquinho Isso E o outro Isso Isso Muito bem Vai Continua Quer ajuda? Vou tentar ajudá-la Peraí Ai, ai, ai Caraca Pior que é a mãe doida Querendo ajudar a menina Aqui, ó Ó Olha pra mim Olha pra mim Lara Assim, ó De lado, assim, ó Tá? E aí você pode até pisar no mato Assim, ó Porque aí não escorrega Isso Ó, tem uma abelhinha mesmo Isso, vai Devagar Isso Tudo bem? Consegue? Um pouco bem? Tá com medo? Uhum Pra que ter medo? Vai pela grama, então Você não precisa ir exatamente por aí Vai lá na graminha Que não escorrega Entendeu? Sim? Responde Uhum Ok Ale, muito bem E aí você consegue andar melhor E eu vou junto E o Leon vai junto Tudo bem? Vai por aí Ou vai ao contrário? Ok Essa é a hora da verdade Vai devagar, tá bom? Devagarzinho no começo Pra ir ganhando confiança de novo E lá vamos nós Pra mim é mais fácil, né? Porque eu tô segurando aqui no carrinho Tá aqui, ó Uhum Muito bom, Larinha Tá indo muito bem, filha Ah, lembrei Lembrou o quê? Ela sempre fala pra gente Colocar assim Aham Ela tá lembrando a professora falando E aí? Tranquilo? Sim Muito bom Quero ver onde voltar pra casa Na rua Por enquanto tá tudo bem Yuppi Começo a aproveitar o passeio Oi Oi Como é que eu faço? Como é que eu faço o quê? Pra ir rápido? Não Você vai Eu faço o quê, gente? Você faz muito Eu vou abrindo É assim Eu já te falei que é assim Você abre um pé e abre o outro Joga pra um lado e joga pro outro É isso Tá indo bem, amor Falando pra Larinha Que é diferente quando a gente tá na rua De lá da sala Entendeu? Porque lá O lugar é bem tranquilo, né? Tipo, não tem nada no chão Que vai atrapalhar a gente Não tem o sol na nossa cabeça Porque ela tá dizendo que lá Ela vai bem mais rápido Na rua é mais difícil mesmo Tem que trazer ela mais vezes pra andar Pra ir treinando Mas ela tá bem Eu acho que ela tá bem Coloca aí nos comentários Se vocês também acham, tá bom? E já deixa o like Já se inscreva no canal Pra não perder Nenhum vlog aqui No canal Lara e Família Pensa no meu desespero Aqui é descidinha Eu não consegui parar Ó, vem devagar Vem devagar Vem devagar Que aqui é descida Por que você consegue parar? Eu não consigo Lara, 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 Lara Lara, não vai Ai, meu Deus do céu Agora eu fui Ai, pera Misericórdia Lara, tudo bem? Ai, ai Ai, ai Cai no matinho Que desespero Tá tudo bem, viu? Aê Ufa Muito bom Confesso que eu tô com o coração na mão Mas deu certo Ufa Meu, eu tô muito velha pra isso Mas já tô pegando o jeito, tá? Eu quase caí umas 15 vezes Mas tá valendo Ó lá, ó Tá ganhando confiança também Vai mais, gata Pode ir aí a subidinha Não tem problema Ó, Lara Faz esse caminho aqui, ó Vai Quer fazer comigo? Vou deixar o liã aqui Quer? Nós vamos deixar o liãzinho aqui, ó Fica quietinho aí, hein, cara Ui, meu Deus do céu Ai, ai, ai Tô caindo, né? Ai, meu Deus Por que que eu tô tão mole? Vem Mamãe Aqui, ó Vamos nós duas aqui nessa ruinha Tchau, tchau, liã A carinha dele Vamos lá, Larinha Só nós duas agora Uhul Muito bom Olha, Lara Tá perfeito, filha Ó Tá assim, amor Vou mandar Vou pedir pro pessoal Colocar nos comentários Pra você ver Tá muito perfeito Ó, abre e fecha Abre e fecha Ai, não para Aê Vai devagarzinho Que aqui começa a descida Vai devagar Isso Isso aí Vambora? Vamos pra casa? Tomar um banho de mangueira? Tá muito calor Oi Oi, bebê Eu voltei A gente não tava longe não, viu, gente? Aqui Olhando sempre pro meu fofinho Ah, você jogou a chupeta longe Ai, meu Deus Como que eu paro? Ai, peraí, peraí, peraí Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Me ajuda a Leã Me ajuda a Leã Tá doida? Pronto, parei Como eu sou uma mãe consciente, né? Eu vou tirar o meu patins Porque é impossível ir com a Leã E ainda ajudar a Lara Então eu vou deixar ela ir com o patins E eu vou empurrando o carrinho E quando ela precisar de ajuda Eu deixo o carrinho Freio o carrinho E ajudo a Lara Já no caminho de volta pra casa Larinha tá aqui, ó Por enquanto Segurando no carrinho Vou pedir pra ela ir assim Porque aqui ainda é descidinha Oi Aqui minha cabeça O que que tem a cabeça? Ai O que que foi? O que, gente? Tem alguma coisa doendo A gente tá na minha cabeça É porque tá muito sol Vambora Tá cansada Não é porque tá muito sol É esse capacete O capacete dói? É porque tá pequeno A gente tem que comprar um capacete maior Pra você Pra você